Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Gostava de agradecer o convite do Sr. Presidente desta Comissão, o Deputado Dr. Eduardo Cabrita, para me pronunciar no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei que procede à alteração da Lei 2 de 2004 e da Lei 64 de 2011, relativa ao Estatuto da Cresab. Tem música? Bom, não foi encomendada para a minha intervenção, me juro. A celebrar o último processo legislativo que ocorre nesta Comissão. É o último da legislatura, de uma legislatura muito intensa. Oh, diabo, vai ser pior. Agradeço ainda este tempo inicial que me concede para poder expor em síntese o que nos parece bem nesta proposta de lei, o que nos parece menos bem e o que necessita de clarificação. Em primeiro lugar, há que reconhecer que desde 17 propostas feitas por nós na última audição nesta Comissão, pelo menos 10 estão contempladas. Desde a definição dos perfis, a imposição de combinação para quem no prazo de 45 dias não decidir sobre a proposta de designação e que há outras alterações que não foram propostas por nós, mas que são muito oportunas, nomeadamente a proibição de designação de dirigentes após o anúncio do ato eleitoral. Louvo vivamente a vontade de enriquecer o atual modelo da Cresab. Como sustentei na primeira audição nesta Comissão, a ideia Cresab é uma boa ideia que precisa de ser melhorada com o tempo e é muito salutar que se mantenha assim em aberto o seu aperfeiçoamento. Todavia, nesta proposta de lei, nem tudo são rosas. Também há espinhos que precisam de ser limitados, limados. Quanto ao número 4º do artigo 19, que diz que os titulares, os cargos de direção imediatamente estão, os inferiores, estão automaticamente, a minha questão é sobre isto de verbo e de modo, automaticamente incluídos na lista de candidatos, diz que cumpram os requisitos previstos no artigo 20. A minha primeira pergunta é quem são? No caso dos diretores gerais, serão os respectivos subdiretores gerais e dos presidentes, dos institutos, serão os vogais. No caso destes, serão os subdiretores gerais e vogais, serão os diretores de serviço deles diretamente dependentes ou todos os diretores de serviço dessa direção geral? Há aqui alguma confusão. Estou a abrir concretamente concurso para o subdiretor geral 1, que pode ter 3 direções gerais, naquele momento, dependentes e, portanto, fica sem saber quais são os diretores de serviço que estão obrigados a tomar automaticamente nisto. Segunda pergunta. Não precisam de concorrer? Como vamos avaliá-los se não precisam de concorrer? Não ofende o princípio da igualdade entre candidatos, se não concorrem? Se concorrem, não seria de evitar o adverbo, então, automaticamente? Se concorrem, porque é o adverbo automaticamente. Assim, o artigo, a manter-se como está, receio que levando problemas com impugnações, poderão paralisar todos os procedimentos. Confesso que vejo esta norma com apreensão pela conflitualidade que poderá vir a causar. Embora entenda, repito, embora entenda e louve o espírito de combater um certo receio de concorrer quando o chefe também concorre, que eu creio que está subjacente nesta norma. Isto é de louvar. Agora, o problema é como operacionalizar isto. Quanto ao número 10 do mesmo artigo, que diz que nos casos em que nos 20 dias seguintes à apresentação ao membro do Governo, competente para o provimento da proposta de designação, se verifica a existência de um candidato ou de candidatos, nela constantes, pode aquilo solicitar ao júri a indicação de outros candidatos que tenham por adequados para combater esta existência. Pergunta. Uma vez que um membro do Governo tem 45 dias para designar, isto significa que se a existência ocorrer no 21º dia, já não pode recorrer a este mecanismo? E, portanto, porquê os 20 dias? Todavia, aqui há um segundo problema. O mesmo candidato, frequentemente, encontra-se em muitas propostas de designação ao mesmo tempo. Ou seja, entende-se que ao aceitar um lugar, desistiu dos restantes. Se assim, vamos ter muitas propostas com desistências. Dará uma geometria variável bastante interessante. Se ao mesmo tempo eu tenho o mesmo candidato em várias shortlists, ele, a partir do momento em que é designado para aqui, desistiu das outras todas, significa que eu tenho um buraco em todas as outras. Portanto, esta é a questão prática. Terceiro, no que toca à alteração aos estatutos da Cresap, o número 2 do artigo 1º diz que a Comissão tem permissão a reportar, etc., não só para os cargos previstos, etc., como para cargos a estes equiparados a qualquer título. Pergunto. Isto significa que os cargos existentes nas universidades, equiparados para efeitos de vencimento, e os aces, os agrupamentos dos centros de saúde, passam a ser sujeitos a concurso? Se é isto, mesmo que se quer dizer inteiramente com a norma, eu diria assim, eu estou de acordo. Aliás, na última audição, o Sr. Deputado, o Sr. Arturo Riego, já me colocara esta questão, e eu for muito favorável à mesma. Portanto, há aqui uma... Se eventualmente eu me enganei no título, eu corrijo. Foi apenas pela sensibilidade que revelou relativamente às questões universitárias. Portanto, peço desculpas, eventualmente, me enganei no título. Quarto. O número sexto do mesmo artigo a refere. Para os efeitos do disposto número anterior, 10% da bolsa de peritos é obrigatoriamente integrada por técnicos indicados pela Direção-Geral, pelo Antiguina. Pergunta. Como em cada júri de concurso há sempre um perito afeto ao Ministério em causa, estes 10% do INA são apenas pelo Ministério das Finanças, uma vez que o INA está dependente do Ministro das Finanças? Ou o INA vai distribuir os 10% por todos os ministérios? É se for só pelo Ministério das Finanças, não vejo utilidade na norma. Não sei se estou a fazer importante. Há aqui uma questão que é preciso clarificar. Quinto. A linha E do artigo 11º. Promover atividades de pesquisa e de confirmação de competências relativamente a personalidades que apresentem perfil adequado para as funções de cargos de Direção Superior na Administração Pública. Concordo inteiramente com esta confirmação, que vai no sentido da acreditação de competências de gestão. Tal como em outras administrações públicas, nomeadamente a espanhola, se está a fazer e muito bem. Só que o artigo tem de ter uma utilidade. Como é que o Governo usará esta bolsa de gestores acreditados barra confirmados? Esta norma precisa ganhar utilidade. Bolsa sim, mas para ser usada quando? Quando os concursos ficarem desertos? Quando o júri achar que não tem um quarto elemento a apresentar o Governo por ter havido a tal existência nos primeiros 20 dias? Já seria uma certa utilidade dada, mesmo que reduzida, dada a este artigo. Importa dar-lhes eficácia, porque como está, não teria utilidade, não teria consequência, na nossa perspectiva. Sexto, o número 2 do artigo 15º, o dever do sigilo, comporta designadamente, obrigação, etc, etc, corresponde exatamente à proposta que nós tínhamos concretamente no site e que a fizemos na última audição. O meu ponto sexto é o número 2 do artigo 15º dos Estatutos da Cresap. O artigo 3º do diploma, alterações ao regime da Cresap. É mesmo no Estatuto da Cresap. Página 11 do diploma. Está a ver? Eu concordo inteiramente com o artigo. Todavia está por resolver aquele problema do teste do APP, onde efetivamente há afirmações acerca do caráter e que como o resultado desse teste entra na formação dos juízes dos membros do júri, a cada entende que deve ser público e estar acessível a todos. Ora, como já afirmei neste mesmo teste, como já afirmei, este mesmo teste nos Estados Unidos e Inglaterra é confidencial e privado. Só o júri pode ter acesso além do próprio. Eu não gostava que o meu teste andasse nas bocas do mundo. Receio que, se não for acautelada a confidencialidade deste teste, possa desencorajar candidatos. Portanto, ou seja, não estou contra o sigilo. Queria haver este sigilo alargado também um pouco este teste, porque, em meu entender, eu não só, também já consultei alguns juristas, acham que, efetivamente, há ali afirmações que têm a ver com o caráter. Consequentemente, temos aqui um diferente com a cada nesta matéria. Tenho sido obrigado a apresentar concretamente o resultado desse teste, mesmo a pessoas que não são parte do processo. Aliás, o último caso foi de, concretamente, até num parecer, damos um parecer para o gestor público, do médico, há um outro senhor, também médico, que requeriu até ao tribunal acesso a tudo e eu fui obrigado a dar acesso a tudo. Ele não tinha parte no processo, salvo ele que tinha o anticontencioso que havia entre os dois. Portanto, ou seja, há aqui alguns aspectos que, sobretudo este teste, que eu gostava de ver acautelado. Eu, francamente, confesso, eu não gostava de ver o meu teste na boca do mundo. Sétimo, por fim, importa salientar que das propostas feitas por nós e que não se encontram contempladas são as seguintes. Clarificação da cooperação da Cresap com a administração regional e local. O Estado é único, é uno e, portanto, quando eu tenho de explicar o fenómeno de Cresap no estrangeiro, eu sou sempre confrontado com este problema da coerência do sistema. Eu gaguejo sempre para explicar a coerência do sistema, confesso. Tenho dificuldade, não encontro um racional. Porque a pergunta que me colocam é sempre esta da coerência do sistema. E eu gaguejo. Quando eu gaguejo alguma coisa já não está bem, porque tenho dificuldade de encontrar um racional para isto. A segunda questão, já não é tão difícil de explicar, é a relação da Cresap com o recrutamento de dirigentes intermédios. Foi aquilo que eu aqui referi. Se a Cresap não deveria ter algum papel de auditoria, não é concretamente ser a Cresap recrutar os dirigentes intermédios. Mas há algum papel de auditoria nisto, atendendo a que é uma entidade administrativa independente. Depois, a outra ideia que não vejo contemplada, mas que eu compreendo, que não esteja contemplada, porque são meramente propostas, mas que aprovejo desta oportunidade para lembrar. necessidade de avaliação dos resultados obtidos durante o mandato antes de se proceder à renomeação de um titular. Ou seja, o exercício é o mandato por 5 anos renovável. Aquela renovação, em meu entender, tinha de ser sujeita concretamente a alguma avaliação. Estão a ver? Assim como também no caso dos gestores públicos, quando se trata da renovação do mandato, na minha perspectiva, teria de haver não parecer como foi dado há bem início, o primeiro, mas um de avaliação do mandato durante aquele período, os 3 anos no gestor público, nos 5 anos aqui no dirigente superior da administração pública. Depois, outra questão que eu já sei que concretamente um dos partidos aqui na Assembleia da República presente, veja aqui que não concorda, mas que eu não deixo de posicionar, de voltar a pôr, que seria a Cresap como entidade pública, como entidade administrativa independente na dependência da Assembleia da República e juro que não tem a ver com nenhum interesse particular, é uma questão teórica, juro, é uma questão teórica, independentemente de haver assimetrias no acesso aos recursos na administração pública, não é isso que me move, Sr. Deputado, creio que não é genuinamente isso que me move. Para mim, eu falo do ponto de vista dos princípios, achava claramente, enfim, mais coerente, dispondo de mapa pessoal, da autonomia financeira, com a possibilidade de cobrar pela prestação de serviços. E sobre isto, eu lembro o seguinte, na Lei Quadro dos Reguladores, a Lei Quadro dos Reguladores refere-se, diz-se nomeadamente que o regulador está concretamente adestrito ao Ministério e funciona, ou melhor, está inscrito no organograma do Ministério. No nosso caso, diz-se que a Cresab funciona junto, não diz-se está distrito, e não impõe, concretamente, que esteja no organograma do Ministério. Ora, mas também no regulador diz-se que o facto de ter autonomia financeira, que é claramente uma garantia da sua independência e autonomia. Então, por causa que para aqui seria um sinal de menoridade. Eu diria assim, utilizando o mesmo tipo de racional, eu diria que, efetivamente, seria indispensável também, por uma questão de coerência do sistema, ok? A atribuição da autonomia financeira, concretamente, à Cresab. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a todos, estou ao vosso dispor. Obrigado, Sr. Presidente.